A todo momento que você percebe uma crença negativa, que você percebe que você está sem energia, sem foco, sem motivação, você entende que por você não estar nesse estado emocional, você pode mudar de estado. E aí você pode, por exemplo, ter a oportunidade de pesquisar como alterar esses estados em você mesmo. Por exemplo, o tipo de comida que você faz, que você come, influencia, se você tomou ou não um café, se você está brigado ou não com certas pessoas, ou seja, é mais uma visão mais do desenvolvimento pessoal, mas você inicia por ela, porque a partir dela o novo futuro, como eu disse, se abre. E aí